Música De santo nós não temos nada, de bobo só temos a cara Se quer se envolver se envolve, mas chega ciente aqui é do nada Pra mídia nós somos vilões que já chega botando clima de terror De boné e de jujo no rosto da câmera, filmou, mas não identificou Me chamam de bandido ladrão, mas jamais chamaram pelo nome Porque sem ser visto o bonde aparece, do mesmo jeito o bonde some Cachorro louco que usa o faro pra poder achar o caminho do cifrão Roubando a cena, roubando os balotes, de quebra roubando o coração Oi tá ligado que na pista, comentário corre veloz Agora elas querendo ser nossas, e eles querendo ser nós Só cabuloso, só moleque preparado Não é qualquer um que cola do nosso lado Novinha vem com nós que nós tem o que tu procura Bastante peru, dinheiro e aventura Só cabuloso, só moleque preparado Não é qualquer um que cola do nosso lado Novinha vem com nós que aqui tem o que tu procura Só cabuloso, só cabuloso, só moleque preparado Não é qualquer um que cola do nosso lado Novinha vem com nós que aqui tem o que tu procura Bastante peru, dinheiro e aventura Só cabuloso, só moleque preparado Não é qualquer um que cola do nosso lado Novinha vem com nós que aqui tem o que tu procura Bastante peru, dinheiro e aventura É o DJ Nino Nekin, DJ Tavares Nekin www.mundodofunk.com Só pancada nervosa